Nós colocamos a chufa para reidratar, elas vêm secas, então a dica aí é deixar ela reidratar 24 horas em água para que ela germine mais facilmente. Caso vão usar esse vasinho aqui, três ou quatro litros, vamos pegar três sementinhas e vamos plantá-las aqui nesse vaso dando uma distância de 10 centímetros entre cada semente. Vou colocá-las aqui, depois só cobrir. Agora a gente está no final de agosto, começo de setembro, o tempo ainda está um pouquinho ameno e então a gente vai regar isso aqui uma vez por semana até brotar, depois que brotou, se tiver muito quente continua regando uma vez por semana, se tiver o tempo mais fresco um pouco de 15 em 15 dias. Eu tenho mais um vaso, eu vou plantar, aliás eu tenho mais dois vasos, um outro parecido com esse aqui e essa floreira. O que eu coloquei aqui nesse substrato? São duas partes de areia e uma parte de terra com matéria orgânica, misturado em partes iguais. Nesse vaso aqui também a gente vai colocar a mesma mistura de terra. E no outro vaso eu vou colocar uma parte de areia com uma parte de terra misturada com matéria orgânica. Essa chufa aqui já está pronta para ser colhida, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que é o procedimento. Basicamente é uma peneira e tirando essa terra e passando nessa peneira aqui e a gente vai descobrir um monte de batatinha aqui dentro desse vaso aqui. Nós temos mais alguns vasos aqui. Esse vaso inclusive aqui tem algumas folhas um pouquinho verdes, mas as pontas já estão começando a secar, então já está no ponto de colheita. Vamos lá. Eu virei um pouco do conteúdo do vaso aqui na peneira e a gente já consegue identificar algumas batatinhas aqui. Mais uma aqui, mais uma, mais uma. Então vamos passar isso aqui na peneira e vamos ver o que a gente tem. E aqui está o resultado da nossa colheita. Já já a gente vai ver o que a gente conseguiu nos outros vasos lá e a nossa colheita final. É o resultado da nossa colheita. Nesse vasinho aqui, mais compridinho, a gente teve mais um pouquinho, mas ele é maior um pouco e eu plantei cinco batatas aqui dentro. Nesse vasinho preto, a gente plantou três batatas. Esses dois, duas partes de areia para uma parte de matéria orgânica, juntamente com terra aí misturada. Esse vaso branco, a gente colocou uma parte de areia para duas partes de terra misturada com matéria orgânica. A gente teve uma colheita menor. Então para o próximo ano, repetir com duas partes de areia e uma parte de matéria orgânica misturada com terra. Agora a gente vai pôr esse material para secar ao sol, separar os melhores, os melhores batatas. E é lógico, ninguém é de ferro, eu vou comer algumas batatinhas também, que a finalidade maior é essa. O substrato que sobrou, a gente vai guardar, porque esse substrato pode ser que tenha mais alguma batata aqui no meio. E se eu utilizar ele aí, colocar ele no meu jardim ou na minha horta, pode infestar a minha horta aí com a chufa. E eu não quero isso. Eu quero ela controlada dentro do vaso, para que eu tenha uma colheita mais prática, mais fácil e para que ela também não torne uma infestante aí na minha horta. Então, vamos lá. E aí